E Davi e Mani, essa novela que todo o Brasil tá acompanhando aí, quase que como um reality, ganhou mais um episódio hoje. Todo mundo tá acompanhando, após o Davi ganhar o programa, ele recebeu uma enxurrada de acusações, uma enxurrada de hater, uma enxurrada de teorias da conspiração que levaram ele à separação da Mani. E a gente tá acompanhando isso diariamente. Tá longe de acabar essa história, gente. Tá longe de acabar essa história. As pessoas que atacaram o Davi enquanto ele tava dentro da casa aproveitaram a oportunidade pra continuar atacando ele aqui fora e foi aumentando e agora tá numa proporção descabida. E com o discurso de que o Davi teria se aproveitado da Mani enquanto ele era pobre e depois que ele ficou rico decidiu terminar a relação, eles encontraram um adjetivo e agora chamam o Davi de gigolô. Pois bem, galera, hoje, dia 23 do 4, saiu uma matéria no Jornal Extra com a seguinte fala da Raquel. Quando ele saiu do exército, ele recebeu um dinheirinho, cerca de 10 mil reais, que ele ia dar de entrada num carro pra não precisar pagar mais a diária, porque ele alugava um carro e trabalhava de Uber com carro alugado. Só que ele pegou o dinheiro e deu pra Mani reformar a barraca de lanche. Pronto, a irmã ficou revoltada. Percebeu, pessoal? Essa matéria chega pra desmascarar algumas teorias de que o Davi teria se aproveitado da Mani enquanto tava na pior e agora, que tá rico, teria largado ela de mão. Na verdade, os dois sempre foram parceiros e eu acho que isso é super válido frisar. Então, tanto ele ajudou ela quanto ela ajudou ele e é assim que um casal deve ser, né não? Essas narrativas, é bem importante dizer, que não foram criadas pela Mani. Pelo menos ela não se pronunciou nesse sentido. Mas com certeza os haters do Davi, e ele tem muito, vieram correndo pra internet pra julgar ele, pra chamar ele de gigolô e daí pra baixo. E lembrando, gente, eu sou a favor do casal escolher as melhores coisas pra eles, tanto a Mani quanto o Davi, que sejam felizes. Mas sou totalmente contra essas teorias da conspiração, sou totalmente contra as acusações infundadas ao hate descabido que impedem de uma pessoa que lutou tanto pra conquistar o prêmio do Big Brother pra poder aproveitar minimamente. Quer pegar a visão?